Oi, Trascoroas, eu sou a Mônica e quero ser a tua deputada estadual. Eu sou professora, sou mestre em desenvolvimento regional e eu fui vereadora aqui no município de Itacoara. E eu sou a única candidata a deputada estadual que faz parte do time do Lula em toda a nossa região. E a gente sabe, né, que não basta só eleger o presidente. A gente precisa garantir todo o time do Lula para trazer de volta a dignidade para a nossa gente. Eu vou lutar muito por comida no prato, por mais direitos, por mais empregos. E eu realmente conheço as reais necessidades do povo trabalhador, dos servidores públicos, dos pequenos empresários, dos agricultores e das agricultoras aí da agricultura familiar. E eu quero ser a tua voz, quero ser a tua deputada lá na Assembleia Legislativa. Por isso eu conto muito contigo. No dia 2 de outubro, vote Mônica 13 7 8 9. Até mais, gente! Mônica 13 7 8 9!